Ô velho Vamp, um São Paulo que teve a reestreia do Lucas Moura, Morumbi lotado, apresentação pro torcedor de Rames e Lucas, e aí perde pro Atlético Mineiro, 2 a 0, aí claro, golaço do Hulk, mas uma falha do Rafael, não dá pra levar gol do meio campo numa falta. Se é falha, não é golaço. Ah, mas é do meio campo, ele acertou a bomba daquela. Não, eu acho um golaço porque ele acertar a bola na veia daquele jeito, do meio campo, do jeito que foi. Não, foi, forte foi, é defensável porque o Rafael, você não achou golaço? Não, achei uma falha do goleiro, óbvio, se é falha não é golaço. Pô, mas ele acertou o meio campo, mal. Qualquer gol do meio campo é falha, porque o goleiro tá adiantado. Ele acertou, eu criei o gol do Fluminense lá do Samuel Xavier, o rapaz lá que tava no gol do Argentino, não tomou porque o cara não é goleiro, se fosse um goleiro eu defendia aquela bola, o cara não ia botar a mão na bola, nossa, que chuta, um chute com... Ele deu uma bomba no meio campo. Bota um cara que não é goleiro no gol, o cara não vai chegar na bola. Não, o cara acertou o alvo, o Hulk acertou, mas a bola não foi defensável. Sim, mas então golaço do meio campo. Aliás... Porque todo gol do meio campo é falha, porque o goleiro tá adiantado. Eu não vejo com o Rafael falha nesse último jogo de São Paulo, não, né? Verdade. Funcionou com um goleiro muito inconstante. Agora, já com o questionamento do Maurão... Eu nunca vi. Golaço e eu vejo que você falha no goleiro. Eu achei o golaço com o Faro. Mas eu achei porque o Hulk arriscou um chute quase do meio campo, a bola pega na veia pra bola chegar naquela força do meio campo. Vou dar a palavra pro Mauro Jajá também. Agora, vamos... Tadinha básica. Agora, essa situação é de festa em estádio. É impressionante como dá tragédia, né? Como quando o jogo... Ah, festa! Ah, apresentação! Ah, festa de despedida! Costuma não dar certo. Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno. Boa tarde a todos. Ah, festa faz parte do futebol brasileiro, né? Contratação de impacto, né? O Lucas retornando depois de 10 anos. O Ramos Rodrigues, um jogador internacional aí, que fez uma Copa do Brasil muito bem aqui, a Copa de 2014. O cara que jogou no Real Madrid, Baio de Munique, Everton e Porto. Quer dizer, né? A gente vê aí pela seleção colombiana, enfrentando o Brasil em eliminatórios, tudo. É, é uma festa, é. O torcedor é otimista, o torcedor tá sempre esperançoso, né? A pessoa, todo mundo... Ah, contra todos os caras de peso, não vamos ninguém. Não vamos ninguém, estádio vazio. Acho que o Rafael falhou também. Mas eu também concordo que dos jogadores que estavam em campo, o único cara que poderia tentar bater uma falta naquela distância era o Hulk, né? Ninguém mais ali tem... O Hulk que chegou a oito gols de falta desde quando ele estreou com a camisa do Atlético Mineiro. Achei que ele poderia ter feito melhor. Acho que ele cai e tenta trocar de mão no momento errado, né? Mas assim, esse negócio de dar errado, o torcedor é otimista. O que eu sou contra é aquele otimismo de ir no aeroporto. O dirigente vai e pega a apresentação de contratação, a gente vê na Europa, vai começar a temporada agora, né? Próxima semana começa a temporada europeia. Jogadores são apresentados. Por exemplo, o Gudogan deve... Já tá jogando, jogamos todos, mas ele vai se apresentar no campo, faz aquelas embaixadinhas, tudo. Não é só lá, né? Em outros lugares também tem a apresentação. Agora, que o Lucas, ele fez o pênalti, mas eu achei a participação dele muito boa. Ele entrou bem no jogo. Ele entrou bem no jogo. Bateu falta, participando. Às vezes a vontade é tanta de tentar ajudar que atacante, a gente fala, quando atacante vai defendendo na área, dá isso aí, ó. Ali é pra estar ali volante, zagueiro, que também já faz merda também. Quando atacante vai, a merda é maior. Mas é mesmo. Atacante foi feito pra atacar. Tem a orientação de atacante não marcada dentro da área. Só na bola parada. Quando ele volta demais, o Lucas, ele primeiro tenta tirar a bola com a cabeça. Não tem essa impulsão toda, a bola ainda volta e sobe pro Patrick. Mas eu olhando a tabela, eu sempre falei aqui com você, a gente aqui no programa, eu falei, ó, pra mim o São Paulo termina entre os seis, sete primeiros. Não tá dentro da loja, não tá fugindo daquilo que eu pensei. O São Paulo tá a três pontos de que tá ali na... A quatro pontos de que tá ali, que é o Grêmio, o Red Bull, tá perto ali, tá com seus vinte e seis pontos. Agora, os últimos jogos, né, vem perdendo pontos. Dois jogos seguidos em casa, o São Paulo não soma pontos. Somou um ponto contra o Bahia, que tava na zona de rebaixamento, e o Atlético, que não vencia dez jogos. Quer dizer, e o São Paulo vem jogando bem, jogando assim, pelo menos, uma forma tática, ele perde de seis pontos, ele só soma um jogando em casa. Aí sim, isso atrapalha na competição. Já tá na nona colocação, né? Se você dá os seis pontos pro São Paulo, que provavelmente é o que a gente pensava, o Bahia, zona de rebaixamento. Na rodada passada, todo mundo que tava na zona de rebaixamento perdeu. Só o São Paulo não ganhou do Bahia. E o Atlético que vem aí numa crise, tem um jogo importante na terça-feira contra o Palmeiras, podendo ser eliminado, o Palmeiras na vantagem. Se você bota aí mais cinco pontos pro São Paulo, ele estaria, sabe o que? Com a pontuação de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, 31 pontos. Se ele soma esses cinco pontos aí, dois jogos seguidos em casa, com mais de 50 mil, dois jogos. Um jogo contra o Bahia é lotado. Ontem de novo. Somou um ponto contra o Bahia e deixou escapar ontem três. É, a torcida do São Paulo faz a parte... Se você dá os cinco pontos pro São Paulo, botar cinco pontos aqui na tabela, dois jogos em casa contra duas equipes, e uma na zona de rebaixamento e outra que está inconstante, que não vencia dez jogos, o São Paulo estaria com mais duas vitórias, nove vitórias, dependendo do saldo, a mesma atuação de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que tem 31 pontos. Agora, Mauro César Pereira, né? Essa situação, o Atlético Mineiro vence depois de dois meses. Eram dez jogos sem vitórias do Atlético Paranaense, desses dez, nove com o Filipão. Eram cinco derrotas e quatro empates com o Filipão. O Filipão consegue a sua primeira vitória no Atlético Mineiro. Agora, a estreia do Lucas, né? A gente falou muito sobre o Lucas ontem, você não estava aqui. E eu pergunto, você acha que o Lucas, ele tem peso para ser destaque no futebol brasileiro? Porque ele estava ali, né? Há pouco tempo, fez três gols numa semifinal de Champions, estava jogando no futebol inglês, futebol europeu há muito tempo. É um outro nível de jogador? Ou, para você, pode ser uma ilusão? O que esperar do Lucas Moura nesses seis meses que ele tem pelo São Paulo, podendo até renovar depois que ele ainda não acertou com nenhum clube? Não, acho que é muito cedo. Ele pode ajudar o São Paulo. Não acho que ele jogou mal, não. Acabou comentando o Pinhos. Mas eu acho que depende muito do funcionamento do time também, né? Como o time vai funcionar? Como é que ele vai se encaixar? A questão também é que é um tempo muito curto. E os jogos decisivos estão em cima. Na quinta-feira tem um, na outra quarta tem outro. Então, é um tempo muito curto. Na quinta não pode jogar, né, Moura? É, exato. Na quinta não pode jogar, mas o São Paulo pode ser eliminado na quinta-feira. Aí já piora o ambiente. O time não está vencendo ninguém. Aí depois tem o jogo seguinte contra o Flamengo. Vai jogar? Não vai jogar? Aí na sequência tem o Corinthians. Aí é um jogo de sobrevivência na Copa do Brasil. Eu acho que ele pode agregar bastante, mas depende muito do time. E o time está na fase ruim. Está na fase ruim. Até o Bruno já destacou isso antes e agora vale a pena sempre lembrar. Campanha igual do ano passado, né? Um ponto à frente do que o São Paulo tinha no ano passado. Eu acho que fica bem claro, realmente, que é o raciocínio do Bruno há muito tempo. Esse é o limite do São Paulo. Não importa o técnico. Era o Semi, agora o Dorival. O Vitória, aquela lua de mel com o Dorival, agora já caiu no mesmo patamar. Um ponto a mais do que o Rogério tinha no ano passado com o São Paulo. ano passado, primeiro jogo da Copa do Brasil, semifinal, perdeu, perdeu de novo. Ah, mas agora perdeu fora, da vez perdeu em casa, sim. Mas perdeu o Flamengo, um time forte. Agora perdeu para o Corinthians, que vinha ali, meio barra, meio tijolo. E perdeu. Na Sul-Americana, acho que não viveu nenhum momento tão delicado como esse. De perder um jogo fora de casa para um adversário, que é um time tradicional, um time grande da Argentina, que é um time que toma pouco gol. O desafio de São Paulo é tremendo agora. porque ele vai enfrentar dois jogos seguidos no Monubi, pelas duas competições eliminatórias, contra times que vão se fechar, como o Atlético se fechou, como o Bahia também. O Bahia nem tanto, né? Foi até um jogo mais de laicar e tal. Mas tanto o São Lourenço quanto o Corinthians vão jogar fechados. Vão entrar em campo para se defender. Pelo regulamento, o São Paulo tem que fazer não é um só, não, dois. Tem que fazer dois, nos dois jogos. Ou então fazer um para ir para os pênaltos. Ou seja, vai ser um tremendo desafio para o São Paulo essa sequência de jogos eliminatórios tentando se classificar. Acho que o Lucas pode agregar, mas depende se o São Paulo for eliminado. O que vai ser da temporada? Brigar por Wagner e Libertadores. E ele vai embora no final do ano a priori. A priori. Porque tem um contrato muito curto. Quer dizer, talvez ele possa até começar a render no final da temporada e já está terminando o contrato. É difícil saber. Aliás, eu não entendi por que ele fez um contrato tão curto se ele não tem nada certo para o ano que vem porque o São Paulo não fez um ano e meio de contrato até o final do ano que vem. Será que não por dinheiro? Talvez? Não sei. É complicado também o São Paulo. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem o Ramos, tem o Lucas um pedacinho. Eu não entendi muito essa estratégia. Não era melhor então ter o Lucas o tempo todo até o final do ano que vem não ter o Ramos se for a questão financeira? Vamos investir tudo no Lucas. Lucas, vamos fazer um contrato de um ano e meio. Ou ele não quer. Prefere esperar. Porque é o direito que ele tem também. Não, eu quero esperar para ver se o futebol lá do exterior, da Europa, Estados Unidos, se ele vai me oferecer uma coisa melhor. Tem o direito também de fazer esse tipo de coisa. Agora, eu acho, não sei se o São Paulo acerta fazer um contrato tão curto. Corta o risco dele começar a engrenar e aí acabou. Ele vai embora. Aí começa o ano sem ele e volta toda aquela procura. Enfim, vamos ver como vai ser. Ontem ele foi muito infeliz. Fez o pente de fato. Mas não acho que ele tenha entrado mal no time não. Acho que ele teve uma partida bem aceitável para quem estava estreando. Mas o time muito mal. O São Paulo voltou a ter um problema que tinha sido colocado de lado. Não vou falar superado porque claramente não foi superado. No início da era do Orival. Teve aqueles jogos de vitórias apertadas e depois algumas de vitórias mais convincentes. E uma coisa que a gente observava é que o São Paulo não estava entrando mais em pane. Tipo, toma um gol entra em pane e tudo demorando. Não, ontem foi assim de novo. Toma um gol e o time não consegue reagir. Faz um jogo confuso, uma pressão desordenada. E no final o Atlético começou a ter várias oportunidades. O Hulk perdeu um gol sem goleiro com a da trave. Uma jogadaça do Patrick. Ele tinha o Igor Gomes e o Hulk. O passo mais óbvio até era para o Igor. Ele fez o passo... O Igor dá arrancada e mete a bola dele. Ele fez o passo mais difícil para o Hulk, tirando do goleiro, tirando da zaga e o Hulk conseguiu perder o gol. Quase foi 3 a 0. E vou te falar, perder para o Atlético Mineiro do Felipão depois do jogo horroroso que o Atlético fez na quarta-feira lá em Belo Horizonte contra o Palmeiras. Um time que não vencia 10 jogos, 9 com o Escolares da maneira que perdeu. É uma derrota daquelas assim, sabe? É... difíceis de entender, de aceitar para o torcedor. Porque foi realmente um domingo terrível para o torcedor de São Paulo. É uma semana difícil agora. Quinta-feira vai ser um desafio e na outra quarta também vai ter que juntar os cacos ali e se recompor para tentar as duas classificações. No meio ainda tem o Flamengo no final de semana no Rio. Porque eu imagino até que ele coloca um time com reservas e tudo pensando no Corinthians, né? Agora, o Bruno Prado, o Mauro César ele deixou clara essa situação, né? Por que o contrato tão curto do Lucas Moura já que ele não tem contrato nenhum para o ano que vem? Será que pode ser uma situação que a diretoria do São Paulo há muito tempo não vê uma chance tão clara de conquistar um título de Copa do Brasil? Porque, ó, tem essa semifinal com o Corinthians. Lógico, se o Flamengo passa pelo Grêmio, o Flamengo é favorito. Agora, será que pode ter pensado pela cabeça? Bom, a gente tem o Rames Rodrigues aqui e o Lucas Moura. Vamos tentar arriscar um jeito da gente conquistar esse título que aí a gente fica marcado. A diretoria que voltou para o São Paulo conquistando uma Copa do Brasil, um título inédito, um título de expressão, e aí vamos ser sinceros, é o título de maior expressão desde o tri-brasileiro. Porque é muito mais pesado que a sul-americana. Tem muito mais peso que uma sul-americana que foi o último em 2012. Será que tem isso dessa diretoria do São Paulo? Vamos tentar fazer uma loucura para tentar esse título? Porque parece isso, né? Essa vinda do Lucas Moura. É, e não seria a primeira vez, né? São Paulo, em 2021, jogou tudo no Campeonato Paulista. Achando que teria um efeito assim, sensacional. Quebramos o jejum. E, claro, quando ganhou, é legal, você ganhou um título do Palmeiras, o São Paulo não ganhava há muito tempo, um campeonato. Só que é um campeonato que hoje não tem esse peso de mudar as coisas, assim, a partir de agora. Como foi o título paulista do Palmeiras em 93, por exemplo, do Corinthians em 77. Naqueles momentos, o título paulista tinha esse peso. A partir de agora, quebramos e é vida nova. O paulista atual não tem, né? Então, já em 2021, meses depois de ter assumido, a diretoria fez essa opção. Vamos jogar tudo no paulista. Era um ano da pandemia, então não teve férias de 20 para 21. Eles meteram todo mundo para jogar, emendar um ano no outro, não deram descanso para ninguém e depois não conseguiram. Depois, na sequência do ano, o São Paulo estava muito mal também por essa questão física. Aí começou a ter muita lesão. O Crespo acabou caindo meses depois, que foi o técnico que comandou o time no título estadual. Então, ano passado, também o time jogou tudo nas Copas. Também aconteceu isso. até quando eu falo das campanhas muito parecidas, é porque o cenário está sendo muito parecido. O São Paulo, ano passado, ele começa bem também o brasileiro, do mesmo jeitinho, ganhando em casa e tropeçando fora. Era igualzinho. Aí, quando começou, lá para o final do primeiro turno, que é onde estamos agora, o São Paulo estava vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil e não aguentou jogar as três. Aí começou a cair no brasileiro. Esses tropeços que o São Paulo teve agora, em casa principalmente, que é onde o São Paulo ia bem, fora de casa nunca foi bem, não ganhou nenhum jogo ainda fora de casa no brasileiro, Bahia e Atlético Mineiro. Eu comparo com dois jogos que aconteceram na mesma época do ano passado, Juventude e Goiás no Morumbi. São Paulo empatou com os dois no Morumbi. Porque começou a acumular Sul-Americana e Copa do Brasil. É igualzinho. Não tem elenco para suportar as três. Então, é a mesma situação. Mas como é um time grande que não ganha muito tempo, os sentimentos são muito extremos. tinha um momento e não é culpa do Dorival, o Dorival é muito bom, que parecia que o Dorival tinha se transformado o São Paulo no Manchester City e nunca foi isso. Havia um exagero muito grande. Nossa, parece que agora houve uma revolução. Agora o Manchester City desceu no Brasil. Nunca foi isso aí. É claro que teve bons jogos, como teve com o Rogério, como teve com o Fernando Diniz, como teve com o Diego Aguirre. Nos últimos anos, o problema do São Paulo não tem sido treinador. acho até que os que passaram nos últimos anos, eles entregaram o que podiam entregar. O Dorival, acho que está fazendo o que pode, o Rogério fez, o próprio Hernan Crespo, antes o Diniz, em alguns momentos até um pouco mais, com o Diniz, chegou a liderar o brasileiro, chegou a ter uma chance real de ser campeão. Depois teve uma queda normal, exatamente por esse extremo. Há muita empolgação, às vezes por pouca coisa, e há uma decepção, às vezes também muito grande, por pouca coisa. Às vezes basta perder dois jogos e parece que... Pode acontecer agora, né? Se perder, se for eliminado pelo Corinthians, vai virar uma tragédia. Já pelo São Lourenço, se não passar, eu vim dizer assim, Copa do Brasil, já estão vendo o torcedor cantando. É isso. Se não ganhar do São Lourenço, vai ter essa coisa, ainda vai ter uma mobilização, tem o Corinthians. Passar no Corinthians, ok, mas vai mais pressionado ainda. E se cair no Corinthians, vira uma tragédia. Então, há muito exagero. Tanto para cima, você faz dois, três jogos bons, consegue uma vitória como contra o Palmeiras, há um exagero ali para cima, parece que é o Manchester City desceu no Brasil e é uma máquina e quando perde dois, três jogos e vira uma tragédia. Agora não dá mais, de novo. Então, o São Paulo, ano passado, jogou tudo nas Copas, principalmente na Sul-Americana, porque via ali mais chances de ganhar. Quando perdeu para o Del Valle, virou uma tragédia. Acho até que a própria saída do Rogério esse ano ainda tem a ver com a derrota para o Del Valle. Se ele tivesse vencido aquela final, mesmo perdendo para a Água Santa, ele estaria aí até hoje. ele caiu porque perdeu aquela final e na hora não tiveram coragem de tirar, então esperaram um pouco mais, esperaram perder outra coisa. Como vai acontecer, se perder para o Corinthians, vai virar uma tragédia de novo exagerada. E aí, as mesmas coisas que elogiam no treinador que está lá, que hoje é o Dorival, vão criticar pelo mesmo motivo. O que elogiam muito no Dorival? Ah, o Rogério era um cara mais difícil, o Dorival é mais fácil na convivência, os caras gostam dele, é um cara mais tranquilo, mais apaziguador. Se perder, for eliminado, vão usar a mesma coisa para criticá-lo. Vão começar a falar, o cara é muito mole, dá muita moleza para o jogador. Vão usar a mesma coisa, não vão nem mudar, vai ser a mesma coisa. Antes, um cara, teoricamente, não sei se ele é assim, eu nunca convivi com ele, nunca trabalhei com ele, mas o rótulo é, não, melhorou porque ele é, ele é mais amigo dos caras, ele é um cara mais tranquilo no dia a dia. E se for eliminado, vão usar o mesmo argumento para dizer, ah, dá muita moleza, enfim, é o extremo, enquanto o São Paulo não conseguir um título de expressão e você não vai conseguir forçando, tem que ser ao natural, vai ter essa coisa, uma empolgação exagerada quando ganha, uma tragédia também exagerada quando perde. É, mas é um São Paulo que, não sei se vocês concordam comigo, né, vai ser o mais forte dos últimos anos com a chegada desses dois jogadores. Se esses dois jogadores vão jogar o que eles podem, isso aí ninguém pode dizer. agora, se Rames Rodrigues e Lucas Moura jogarem pelo menos 70% do que podem, é, é claro que é o melhor São Paulo dos últimos anos, porque a gente fala de São Paulo que tem uma boa defesa, que tem o Beraldo e o Arboleda, que a gente sempre elogia aqui, tem o Diego Costa, inclusive, voltando agora, que também é um bom zagueiro. Aí a gente tem os laterais, você tem o Caio Paulista que vem jogando bem, você tem Rafinha, você tem Pablo Maia, que você falou que é o melhor volante do Brasil, eu discordo, mas você falou ontem que é o primeiro, melhor primeiro volante do Brasil hoje, Nestor, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri, Luciano, seria o melhor São Paulo dos últimos anos? O plantel, o plantel, né, sem, sem estar na, o pessoal no departamento médico, tem que estar todo mundo voltando, se você pegar os plantéis que tem no país, por isso que eu coloquei o São Paulo ali, dentro da competição no Campeonato Nacional, terminar entre os seis, sete primeiros, tem muitos plantéis inferiores que não tem, antes da chegada até do, 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 do Lucas, do Lucas, ósculo, chega esses dois, né, são jogadores internacionais, o Lucas ontem jogou, jogou 40 minutos, entrou no segundo tempo ali no intervalo, já foi bem diferente dos demais atletas, isso ali foi o primeiro jogo, ele vai ter mais uma sequência, o Rames Rodrigues precisa, né, de treinamentos um pouco a mais, mas se jogarem, com certeza vão jogar mais do que quem está lá, agora não sei se vai ter a sequência de jogos, jogar quarta, domingo, quarta, domingo, mas quando tiver em campo, você vai ver um algo a mais, ganha mais em qualidade. Mauro, dá pra dizer que com esses dois jogadores é o São Paulo mais forte dos últimos anos, é o que tem mais chance de títulos, ou não, é exagero? Até agora não tem mais chance de títulos não, está encalacrado nas duas competições, dependendo de vitórias por mais de um gol, eu não vejo isso não, ano passado teve muito mais chance, chegou na final contra o Del Valle, ali pau a pau, último jogo, campo neutro, mais torcida a seu favor e perdeu, mais chance que aquela. Não, mas por time eu digo, por time, você não acha o São Paulo mais forte dos últimos anos? Eu acho que não, o Rames nem jogou, nem sei quantas partidas vai jogar, o Lucas jogou ontem, quer dizer, não vejo isso não, acho que está, como o Bruno tem dito, é muito parecido com o ano passado, não vejo grande diferença não. A realidade de São Paulo é essa, né gente, para você ter time forte tem que ter dinheiro, para contratar jogador, São Paulo não tem grana, ele vive uma fase financeiramente difícil, ainda assim faz algumas contratações, cai até em contradição, porque o discurso maior é reduzir dívida, é pagar as contas, depois contrata jogador, cara, a gente não sabe muito bem qual é a política do clube nessa altura, mas não vejo muita diferença não, pode ser que amanhã a gente possa mudar de opinião de acordo com o desempenho do time, especialmente com a chegada desses jogadores, mas aí um estreou, outro jogou ontem, acho que é muito cedo ainda para achar, acho muito parecido, bem parecido. Eu acho o melhor, mas eu sou eufórico, o próprio Maurão fala que eu sou a emoção, né Bruno Prado, mas eu acho o melhor, o que? O empolgadão. É, mas eu acho, não é só para jogar para a torcida, agora de verdade, eu acho que é o melhor time do São Paulo, time nos últimos anos, assim, claro, a gente não sabe se o Rames Rodrigues vai jogar o que ele joga, se o Lucas vai jogar o que ele joga, mas também todo reforço, né, quando chega num clube, você não sabe se ele vai render o esperado, agora o Lucas principalmente, a gente sabe que está bem fisicamente, a gente sabe que estava jogando na Europa, tudo bem, reserva, mas que estava jogando, o Rames é uma incógnita, agora eu digo do time no geral, né, até o goleiro, né, que falhou de novo, falhou, falhou feio, a gente vai mostrar o gol, a gente já botou a imagem do gol, mas eu acho o melhorzinho, dos que passaram recentemente pelo São Paulo, laterais, bons, a zaga boa, e com esses dois nomes chegando, é, não é um time ruim, assim, é um time que compete, que briga, que, o São Paulo teve três anos seguidos, entre 18, 19 e 20, que ele ficou entre os classificados para Libertadores, nos outros anos, ele, não conseguiu se classificar muito, porque priorizou outras competições, que é o que parece que vai acontecer de novo, eu concordo com o Van Peta, era um time para ficar ali entre os seis primeiros, é, e se não ficar, é muito porque, apostou nas outras competições, que foi o que aconteceu ano passado, ano passado, quando começou a competição, o que dizer, que o Botafogo ia estar na frente de São Paulo? foi, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum, uma surpresa o Botafogo, uma surpresa, é, bem grande, eu, pelo menos, nunca imaginei que o Botafogo faria uma campanha dessa, ninguém, nunca, se alguém falar que imaginava que o Botafogo fosse estar no topo da tabela por tanto tempo, é mentiroso, sim, e uma coisa, acho que nem o Textor achava, acho que não, para ser campeão brasileiro esse ano, e pode ser, campeão, está caminhando para isso, acho que ninguém esperava, o São Paulo esse ano, essas contratações, aí, eu não, não sei, eu não tenho como afirmar que, financeiramente, ele vai ter problema, a gente vai ver isso daqui a para frente, a gente vai ver isso daqui a um tempo, não vai ver isso agora, porque se você perguntar agora para qualquer dirigente, eles vão dizer que, não, está tudo dentro do orçamento, ninguém vai dizer que, que tem, que tem problema, então, eu não sei se vai ter alguma questão financeira, se cabe no orçamento, se não cabe, isso a gente vai ver daqui a alguns anos, um ano, dois, sei lá, mas, me lembra um pouco o que o São Paulo fez em 2019, nessa coisa da teoria de um time forte, só que em 2019, contratou muito mais, para ser justo, agora só foram dois, em 2019, o último, penúltimo ano do Leco, nesse desespero de ser campeão, o São Paulo, para ver como já teve time bom no papel, trouxe Daniel Alves, e depois ficou claro que não podia pagar, trouxe o Pablo, pagando uma fortuna do Atlético Paranaense, trouxe o Hernanes de volta, trouxe o Pato de volta, e agora está de novo aí, trouxe o Tietê, trouxe o goleiro Thiago Volpe, trouxe o Vitor Bueno, tudo no mesmo ano, trouxe o Juan Fran, tudo no mesmo ano, esses caras, 2019, era Leco, tanto que em 2020, não tinha dinheiro, não contratou ninguém, na era Fernando Diniz, teve uma troca, com o Grêmio Luciano, pelo Everton, em 2020 não tinha dinheiro, gastaram tudo em 2019, em 2020 não tinha, e não ganhou nada, em 2019, em 2020, mesmo sem contratar, chegou a liderar o brasileiro, depois caiu, então, espero que não estejam fazendo algo parecido, mas eu não tenho como afirmar isso, porque realmente, eu não tenho essas informações, e se hoje você perguntar para alguém no São Paulo, vão dizer que beleza, igual quando contrataram o Daniel, também falaram, está tudo certo, vai ter, nós temos como pagar, tomara que não estejam fazendo nada fora do normal, para buscar título desesperado, mas isso a gente só vai saber daqui a algum tempo.